Eu confio em Deus e o processo És a guerra chave do sucesso Mas estou por aí atrás, vou parar o processo Bilhete para o topo, sem bilhete de regresso Por mais que tenha ti, isso não tem preço Eu entendo as barrages, fiquei tão preso Poco a liberdade, mesmo assim, eu me expresso Dizem, meto água, corto no quente Acho que sou um jacuzzi Eu estou florindo, mas shoutout banhoce Eu sou fofinho, more nigger, não são Pô, fô, fô, nigger, não me abuse Sendo sincero, cansei-me de groupies Nem quero oficial, tenho de sair que me use Curto minha marca e nada de Gucci Alguns mais são cru, alguns mais são fixe Eva, quem sabe, talvez seja sushi Tem algum espaço com cash? Deve estar jazz, even mazuzzi Se eu estou aqui, não é nenhuma sorte Estou firme e forte Eu tipo Renamo, não perco o norte Não faço portáculo Rap is my love, tipo meio transporte Já é meu tempo, de acordo com o meu Rolex Acho irônico Quem me ensinou a repa no tempo foi Rolex O melhor Rowley Room full of people, but still I feel lonely They act like they knows me They really just knows it So I keep my distance, cause niggas is fake Slept on the boy, now they awake Now they awake, it's a little too late They missed the train, ain't going back Already on track Cardo 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 Ricardo Cardo 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 Covid launched Tip party Acho que derramar os lugares Tu maior agora tu quieter Tu avaleria por 4 tip lisses Os james estão girando tipo chancha Young boy, tamo é te trena Esses people não me escuta por pena Minha vida é um filme Tope o cara, é por aqui te vou abrir cinema Switch up the flow, we up in the school Some of my bros, hate on the low They don't think I know Let's keep it a buck, it's funny enough I got class, but I used to bunk Let's head it up, my pockets are green My pockets are big, what does that mean? My pockets is Hulk Young boy, let's head it up ial Obrigado.